Música 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 Próximo Shabbatim E dá-ba, é dá-ba Há-la, há-la, há-la Há-la E dá-da-da-da E dá-da-da-da E dá-da-da E dá-da-da E dá-da-da Pósitivo E tirou a minha mão A minha mão Próximo Shabbatim Próximo Shabbatim Há-la Próximo Shabbatim Váhá Cámara Váhá 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 Não vai me dizer o que é isso Olha lá, olha lá. Quando você está, comece a abrir sua mão, Jesus Christ. Amém. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.